E aí galera, beleza? Hoje a gente tá aqui pra gravar um vídeo pra vocês. Gente, a gente tá com uma participação especial aqui do Rodrigo... Rodrigo? Rodrigo é... Peça Selvagem. Isso aí. E o Raí. Olha aqui, Raí. Igual Zico. É, isso aí galera, bora pro vídeo. Bora entrar galera. Tomara que não seja fundo aqui. Sacanagem. Por um momento, eu falei assim, uai gente, o treino é raso? Sacanagem é raso. Vamos pegar agora Oscar Albino, King Branco e o que vinha aí? Pirarara, pilalala. Pilalala. Pilalala, pilalicu. Pilalicu não filha. Não, só pilalala. Desce aí, desce aí também. A água tá quentinha. Tá bom, olha. É o laguinho do Pratfish. Vou colocar no pé. Ai meu Deus, é de uma terra. Já vou começar a passar aqui, empreendedor. Já passei por trás. Já passou. Senhora, e até na canela, a lama. Lama? Tem o negócio aqui. Tem o negócio aqui. Tem o negócio aqui, outro aqui, outro aqui. Outra aqui. Mãe. Aqui, outro aqui. Vamos lá galera. O que faz? Peraí. Segura aí no meio. E se pular peixe, você levanta. Passa bem no cantinho aqui pra não. Tem um troço boiânico aí, que é um Oscar branco. Hã? Aonde? Aí ó, a cabeça aí. É uma folha, Rodrigo. É uma folha. Só pra assustar mesmo. Quero ver esse quínguio. Quínguio? Lindo ele. Quínguio? É bonito. O quínguio? Tem um que é vermelho, é qual? O vermelho, vermelho é um quínguio também. Carpa vermelho. Carpa vermelho? É, carpa vermelho. Não, é uma branca. Carpa coi. Carpa coi tem uma. E a japonesa? É a japonesa? É, carpa coi. A húngara é comum? A húngara é comum. Aquela verdinha. E tá batendo, tá? Deve ter muito peixe aí dentro. Aí, para aí, bebê. Que o Rodrigo vem pra cá, ó. Não levanta não, Bel. Senão ele se passa por baixo. Baixa um pouquinho. Olha só. Tá pulando, tá? Olha. As capazinhas? Olha aí que a gente pega aqui. O laguinho do prédio. Aí, Bel. Pera aí, Bel. Pegou? Olha, pulou uma coisa. Ali. Vai. Caraca, velho. O quê? Vou subir. O chão bonito, hein? Vou levar. Vou ver agora. Deixa eu ver os peixes que você tem aqui. Aí, B. Aí, B. Aí, B. Garrada aí, do B. Calorão da Malásia. Nossa, cara. Tem cascudo aqui de outra cor. Senhor. Olha, galera. Aqui. Chega aqui, Roberto. Tá no meio das piraradas. Piraradas? Joga pra dentro, B. Não tem como jogar pra dentro, tá? Vou ver aqui agora. Galera, vou mostrar pra vocês aqui. Olha só. Nossa senhora. Olha os Oscar. Tão entrando aqui. Nossa, cara. Que linda. Nossa. Essa daí é só que linda. Perfeita. Perfeita essa carpa, cara. Foi selecionada a dedo também, né? Olha. Olha o tamanho da pirarada. A pirarada. Caraca, o barrigão dela. Andou comendo alguma coisa aí. Que bonitinho. Olha. Carababona. Carababona é o Oscar. Será que o senhor colocar no aquário? Rapaz, vai ficar lindo demais, tá? Vai colocar? Vai ficar lindo demais. Olha, filhotinho. Lindo, 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 lindo. Esse aqui que é os King, ó. Aí, os King. Galera, olha os King. Olha só. Perfeito, os King. Eu vi um aí que parecia rosinha. Olha só. Aqui, olha só. É uma capa de couro. A gente botou elas desse tamanho aqui, ó. Aqui, as pirararazinhas. Aí, ficou assim. Rapaz, que peixe bonito, cara. King, eu nunca tinha visto, olha. Olha, galera. Pirarara. Linda, hein, B. Cadê? Vamos ver se pegou o Oscar vindo. Olha o cascudo. Cadê aquele cascudo colorido? Que cascudo é esse aqui? Esse aí é o chocolate. Cascudo chocolate. Rapaz, perfeito o cascudo chocolate, olha. Camarão da Malásia. Cadê o camarão da Malásia? Olha, tá grandão já o camarão da Malásia. Show, hein? É macho, ó. As pôs, ó. Vamos ver. É um cascudinho normal, hein? Olha essa capa. Ah, não. É capa. Capa japonesa. Linda, 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 olha. Muito bonita aquela espécie de peixe. E essa dali, ó, rosinha aí? Cadê? Olha isso. Nossa, cara. Esse aí também é King. Olha só, os King, ó. Tá doido, cara. É de couro isso? É couro, parece, hein? Olha o quê? Olha, transparente. Olha o que eu achei. Pirarara. Agora essa pirarara é o bairro. Gente, ela deve ter engolido um King inteiro. Você vai querer, né? É. A gente vai colocar esses peixes. Será que se eu colocar essa pirarara dentro daquele aquário, junto com aqueles... Eu acho que não passa na boca da... Comer eles. Come, né? Não, então pode soltar. Olha. A gente não pegou nem o albino, hein? Ó, vamos soltar. Tem uma pirarara pequenininha. Ler, Ler. Ah, não, coisa triste. Ah, não, papai, eu quero pegar o... Colocar no balde. O quê? Os peixes. Cadê o baldezinho? Vai colocar? Tá ali. Ó, os tambacuzinho? Não, os... É, vamos dar mais uma olhadada. Vê se pega alguma albina aqui. Alguma albina, que eu tô curiosa. Tem pirarara albina aqui. Passar de novo, então. Passar de novo. É. Bora lá. Vamos passar por aqui, né? Não, não. Vamos passar por aqui. Vamos passar por aqui, né? Vamos levar o balde. Eu só vou dar assim e assim e ponto. Gente, nós vamos tentar pegar de novo aqui, ó. Né? Vamos ver se consegue, né? Agora. Vou dar um pulo aqui, né? Ela gosta. Vai lá, Bebel. Desce devagarzinho. Deixa a gente descer primeiro pra ele... Deixa descer primeiro pra abrir a rede e você desce por trás, tá, Bel? Não. Pela não. Depois. Vai, Bebel. Devagar, Bel. Devagar. Tem como ir devagar, né? Filha, não pode levantar do chão, tá? Porque senão o peixinho passa por baixo. Daqui a pouco se perde tanto daqui, ó. Quer ter tão fácil? Conseguiu? Sim. Bora. Segundo arrastando. Segundo arrasto. Tentando pegar mais uma... A espécie que não veio. Que é o Oscar albino aí que eu quero ver também. Oscar albino. Vamos lá. Vou mais devagarzinho. Tá vendo que vocês não... Tá vendo? Agora pega. Nossa, o tamanho desse peixe aí, ó. Pega você. Pega você aí, ó. A pirarala. Será que vai pegar? Eu quero pegar a pirarala albina. Curioso. Eu também. Albina, né? Albina. Albina, né? Olha. Vamos lá. Bora. Ih, rapazinho. Ih, rapazinho. Ih, rapazinho. Eu peguei no meu pé. Ai. Outro. O quê? O cascudo. Ele, eu... Pendo ele aqui no meu pé, mas ele... Então ele deve estar fugindo daí, ó. Sim. Não, então eu acho que ele está fugindo. É agora. Vamos ver o que pegou agora. Oscar albino. Ilalala. Branca, bebeira, azul. Escleuze. Escleuze. O que é isso? Os Cleuze? Os Cleuze? Deve ser um peixe novo. Os Cleuze. Vai levantar? Vai, vai. Tem o canto. Tem o final. Vamos ver se a gente pega os Cleuze aqui. Vai. Os Cleuze. Ai, pegou. 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 Aí, ó. Aí, ó. Pegou até cá. Vamos ver se tem os Cleuze aqui. Eu peguei um cano. Peguei um cano. O cano sempre vem, esse cano. Vamos ver. Camarão, vem, galera. Camarão, vem aqui. Sucesso, vem você. Olha. Nossa, cara. Nossa. Eu vou descer. O suquitangue? O suquitangue. Ui, pegou um peixe aqui diferente. Um linguado. Um linguado? Um linguado. Uh, colocou na cara. Nossa, que peixe magnífico. Olha que peixe lindo, cara. Que peixe é esse? Não sei. Você não falou que é linguado? É ela que vai falar o nome aqui, ó. Pouca nela. Cleuze. Cleuze. É o jubileus Cleuze isso aqui. Segura aqui, mocinha, pra me mostrar. Vai deixar essa bolha. Vou deixar? Com certeza. Olha, galera. Jubileus Cleuze. Não vou colocar no aquário. É o aquário. Não vou colocar no aquário. É? Vai botar no aquário. Vai botar o jubileus Cleuze no aquário? Tem outro aí dentro. Olha só. Perfeito. Pega o balde, Romélio. Pega o balde. Vou botar o jubileus Cleuze. Tem outro. Tem outro aí dentro. Outro jubileus Cleuze? Tem. A jubileus Cleuze. É a jubileus Cleuze. Esse aqui é o jubileus Cleuze? Olha o panga. O panga? O panga? Olha aqui, ó. Vou botar o jubileu aqui. Vamos ver se é o jubileu aqui. Aqui, ó. Tem um panga? Pangaço. Tem um panga. Como é que é o nome de aqui? Pangaço. Cuidado de furar. Pangaço. Pangaço. Aqui, ó. Ela falou que é pangaço. Ela que sabe o nome. Deixa pra cá. Tô no aquário. Bota. Bota o aquário. Olha esse aqui. A gente vai montar um aquário. Eu quero esse aqui também. Vamos ver o que tem mais aqui. Piaba. Tem bastante piaba aqui. Olha que lindo isso. Olha esse king, gente. King? Ah, esse king é o king. Deixa eu colocar esse king agora. Olha só o camarãozão. Olha. Perfeito, rapaz. Esse aqui cresce, né? Dá uma lasa, né? Uhum. Dá lá. Camarão da lasa aí, ó. Esse também. Olha. Esse também. Não, Pico. Olha, esse cascudo. Olha esse king. Olha o barrigo desse aqui. Nossa, que lindo. Perfeito, cara. Olha. Pode colocar ele também pra gente colocar. Nossa. Vai montar um aquáriozinho. Cascudo. Olha o barriga. Vai botar um? Sim. Coloca um. Olha o barriga. Um cascudo de chocolate. Uhum. Caca. Poxa. Vai botar um tomacuzinho? Ah. Tem que botar. Tomacuzinho não, que atrapalha a comer. Pegou mais o quê? É só isso mesmo, né? Eu vou colocar esse aqui, pai. Não pegou o... Tucunaré. Não, meu amor. Tucunaré não. Não pegou. Não tem Tucunaré que tem. Caca, caca. Caca dourada aí. Cadê a capa? Onde? Onde? Aqui? Tava ali no seu nome ali. Esse daí? Não. Rapaz, não. Não pegou os oscalbinos. Queria muito ver. Vamos passar mais na rede. Vamos passar aqui. Não, daqui pra lá não tem como. Talvez tem como, mas cerca lá no campo. É, o bombinho. É, isso aí. É, vamos daqui pra lá então, por exemplo. Passar o último, então. Ah, tá carrom. Ah, gente. Carrom, não vai ter a lama. Vai? Carrom. Vamos pegar um zubiscleu. Vamos pegar outro zubiscleu. Pra ficar o macho e a fêmea não pára. É, o zubiscleu. É, o zubiscleu. Vamos lá agora, hein? Agora. O zubiscleu a gente tem que começar lá de trás. Mas agora não. Pode deixar pra filmar só lá, Rumi. Deixa pra filmar só lá. Júli, se eu tô aqui... Como eu fiz? O gomeiro é só. Não, vem pra ficar aí. Não levanta muito não. Pode soltar aí, neném. Pode soltar. Vem aqui do lado último. Vem aqui do lado último. Eu tô muito curiosa pra saber como que dá pra dar essa sala. Ué, puta, pra pegar. Eu tô indo lá, lá, pois volta. Vou pegar um capricho nessa agora, então essa vai vir. Vou ter ratão até o canto. Até o canto, vai. Calma aí, não. Espera aí, deixa eu puxar aqui mais. Vamos rastrar mais. Essa vai ter que... Essa vai ter que vir. Vai, puxa pro seu lado que eu puxo pro meu. Sem parar, vai. Assim. Vamos ao serrote, vai. Isso. Isso. Vai levantando. Ah, eu levantei já. Levanta. Agora já era, viu? Ai! Perdemos tudo. Pegou. Será que não veio nada? Eu também acho que não. Não veio nada. Vem sim. Vem. Claro que vem. Será que veio dessa vez? O que a gente quer? Sim. Ah, pegou o outro. Nossa, o Oscar. Biquinini. Mas não é o Oscar Albino. Ah, pegou. 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 Pegou a jubiscleva. Tá lá o bode. Olha lá o bode. Cadê? Chega pra cá. Jubiscleva. É jubiscleva? É. É. Rapaz, que cara bonita, cara. É pequenininho, né? Eu lembro que um cara trouxe pro prete essas... Olha. Perfeita. Linda, linda, linda. Linda, linda, linda. Pano jubiscleva. Aí. Ah, vou dar um nome pro pano. Ajuda aí. Vamos ver. Chegamos aqui. Tem uma pedra. Esse albinozinho aí. Qual? Um rosinha. Ó um Oscarzinho. Olha. Show, hein? Olha. Oscarzinho. Olha esse aqui. Nossa, que lindo. Pega esse também. Olha só esse aqui. Esse? Olha. Bota o nome desse aqui. Jubel. Jubel. Tudo que vai ser com J? É. Jubel. Não vem, né? Vamos olhar direitinho pra ver se a gente não vai ver. Ah, já sei. Jubel. Jubel. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Eu vejo que vocês estão tudo molhados assim. Ó. Tem que vocês estão de molhapia. Camarão. Tem mais um matão ali, ó. Cascudo de chocolate. Olha. Três ainda. Cascudo de chocolate. Segura. Tem um lindo aqui. Hã? Olha esse aqui. Nossa, cara. Não, gente. Calma. Kingu. Esse? Olha esse Kingu. Kingu. Esse aqui é machucado. Vai levar? Vai. Boa. Ai. Ah, não. Nunca vai. Leva o Kingu. O Panga tá aqui também? Tem lá. Eu ganhei uma coisa bem linda. Aqui. Cadê o Panga? Panga. Vê. Cadê? Não vem de novo. Que pena. Aqui, o Panga. Não vem. Se tiver aqui ainda, né? Bonito, hein? Com essas pirarara aí que tá com a barriga desse tamanho. Vai, galera. Não dá pra pegar o Oscar, porque a pirarara comeu. Aqui é enorme. Aqui é enorme. Bora. Ganhou. 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 As meninas ganharam. Ele te matou. Só a lama. Aleluia. Rapaz. Vídeo top. Aqui com a irmã da pesca, hein? Irmãs da pesca. Irmãs da pesca na área. Mais um vídeo aqui com a irmã da pesca, gente. Pescaria top aqui. Tô finalizando o vídeo pra elas, beleza? E quem não for inscrito no canal Irmãs da pesca, se inscreva. Deixa o like. Compartilha aí. Segue nós lá no Instagram. É. Irmãs da pesca. Vai ter muitas fotos lá e vídeos. E o canal do Rodrigo aí vai estar aí na descrição. É isso aí. Que moral, hein? E... E vai. E... Fui!